Nunca vou eu morrer Nunca vou eu morrer Ou te di nou capa Que de bon gozan nou Tout diant ke nou gade E sa nou constate Ayen pa kamache Baudi nou ou parol Balê banow Balê Balê banow Balê 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 banow Balé, balé banou, balé, 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 balé Como o mundo pode crer, se o mesmo que propôs O pé rolo comérs, voguê na barona A cd serva no, uai balé bonou Valdi no kakini, bonou coquanomu Balé bonou, balé, 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 balé Non lanse moi pouri, non buison non solide Si ou senti ou pa kapab, se pa la pen rete Monté au parlement, ou ka kwe wankonje Non touts naka atan, e vou ou kato mi Balé banou, balé, 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 balé Balé banou, balé, balé, balé Balé banou, balé, 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 balé Balé banou, balé, balé, balé Música 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 Música